De madrugada saio para a rua, a cidade está à minha frente. E de repente a cidade é minha e tua, a cidade é de toda a gente. Entre um dia e um beijo, vamos nós de mar em mar. Sinto tudo o que vejo, há um brilho no ar. Quando cai a noite na cidade, há sempre um sonho. E há magia à noite na cidade, há sempre um sonho até o terceiro dia. As cores da noite dão um brilho à cidade, trazem luz até se fazer dia. Sinto a lua e o sol, vamos nós de rua em rua. Amanhã de manhã, já será outro dia. Quero ouvir! Quando cai a noite na cidade, há sempre um sonho até o terceiro dia. Quando cai a noite na cidade, há sempre um sonho. Quando cai a noite na cidade, há sempre um sonho. E há magia à noite na cidade, há sempre um sonho até o terceiro dia. Tchau!